E aí eu me encontro a todo mundo e fui morar sozinha e criei meu filho e aí você começa a lidar com vários tipos de preconceitos Então eu vou falar um pouco sobre os desafios que eu vivi Primeiro ser mãe jovem, você não tem moral pra nada, é como que assim, não importa que você é mãe Então as mães jovens vão se identificar com isso que eu tô falando As pessoas olham pra você e não te dão moral, e isso é um saco, porque você é mãe, é você que entende do seu filho E se o seu filho ele tá com febre ou ele tá entrando num estágio febril, a gente percebe porque a gente é mãe E não importa a idade que eu tenho, não importa o quão jovem eu sou, não importa o quão eu sou engraçada, eu sou mãe E é engraçado que quando você começa a entrar na vida, você já começa desde cedo a ser rotuado Então, nossa, sabe cozinhar, já pode casar, eu não posso casar, gente, porque eu não sei cozinhar Ai, droga, não posso, e agora, gente? Então, tu já começa a entrar nesses rótulos sociais, né? Então, você é mãe jovem, você não tem noção de nada, claro que tem Não é porque uma mãe de 35 anos no seu primeiro filho é uma mãe mais consciente do que uma mãe de 18 anos no seu primeiro filho São mães pela primeira vez Então, elas duas não têm conhecimento Claro, uma mãe tem experiência de vida, eu não vou tirar essa experiência de vida, né? De uma mãe de 35 anos, porque hoje eu tenho 35, a minha visão de mundo é completamente diferente de uma visão de mundo de 17 Mas naquele momento eu era mãe, né? Então, eu tenho sim o conhecimento Uma vez aconteceu uma história que eu cheguei no hospital e falei Meu filho vai ter uma convulsão E a mulher, não, não, não Eu falei, meu filho vai ter uma convulsão, eu não vou sair desse hospital Ele só pode tomar novalgina A febre dele não baixa com o Tilenol E a mulher insistia para dar Tilenol porque era um bebê E ela deu o Tilenol E eu não fui embora do hospital Eu fiquei no hospital e meu filho convulsionou E aí, então, deram, não, não, gira? Olha só Mas eu tive que convulsionar Eu tive que ficar no hospital Porque eu era jovem, então eu não tenho moral E isso é uma coisa que é um preconceito muito grande, né? E eu acho, assim, que por ser mulher também A gente sofre muito, com certeza, muito mais preconceito Desvalorização Por exemplo, hoje eu sou uma empresária Às vezes até eu, a Jéssica quer que eu grave esse vídeo Porque eu tenho dificuldade de me identificar com isso E de me enxergar dessa forma Então é por isso que ela manda eu gravar de vídeo Porque eu tenho que me reconhecer E isso é muito interessante, né? Eu sou jovem, eu tenho 35 anos